Neste Natal, os valores da família devem ser ainda mais exaltados e têm ainda mais importância e mais significado. O momento difícil de que todos vivemos transformou a alegria característica desta quadra natalícia em momentos de grande angústia e de grande preocupação. Mas é precisamente nestes momentos de adversidade, nestes momentos de dificuldade, que nós temos que renovar a nossa fé e a nossa esperança e afirmar os valores cristãos da solidariedade e da fraternidade. E por isso, o nosso primeiro pensamento tem que ser dirigido para as famílias que sofrem por terem perdido entes queridos, para as famílias que perderam as pessoas que amavam, a quem eu envio uma palavra de conforto e de carinho e envuelvo num grande abraço fraterno de toda a comunidade olivarense que está solidária com a sua dor. Para os olivarenses que estão doentes, alguns deles a lutar pela vida, eu desejo, rápidas melhoras. Mas temos que pensar também na dor e no sofrimento das famílias que passam por dificuldades económicas e temos que lhes fazer chegar o calor da solidariedade humana. Desejo que este Natal aqueça os nossos corações e traga às nossas vidas a harmonia, a paz e a felicidade que todos desejamos. Desejo a todos os olivarenses um santo e feliz Natal e, sobretudo, um novo ano com muita saúde para todos. Festas Felizes!